O Saber Direito desta semana é sobre o direito das telecomunicações. Apresenta direito e telecomunicações, direito e rádio difusão, TV digital, direito e internet. O professor é o advogado Marcelo Bechara, especialista em direito de comunicação e tecnologia. Agora, no Saber Direito. Olá, bem-vindo a mais um Saber Direito. Eu sou Marcelo Bechara e essa semana nós vamos passar pelo direito e as tecnologias. Na aula de hoje, nós vamos abordar o direito e a rádio difusão. A rádio difusão que nada mais é do que nós conhecemos como a televisão e como rádio. O serviço de rádio difusão, ele é um serviço que ele é concedido, ele é outorgado por um poder concedente. Esse poder concedente é o poder executivo. Mas também há algumas minúcias e nuances que nós vamos abordar em seguida, em que o aspecto constitucional faz com que o serviço de rádio difusão seja indubitavelmente o serviço público mais complexo do ponto de vista da sua outorga e do ponto de vista do seu cancelamento de todo o país. O conceito de rádio difusão, basicamente, é daquele serviço em que ele é livre, aberto e gratuito. Livre significa que ele pode ser acessado, evidentemente, seja com rádio, seja com a própria televisão, mas necessariamente com uma antena, captando livremente o sinal que trafega pelo ar. A, diferentemente da televisão por assinatura, que nós falamos na última aula, que a TV paga, essa sim, o mesmo sinal que sai da empresa distribuidora, chega de forma diferente na casa de alguém A ou de alguém B. Alguém A pode ter um pacote maior que alguém B. No caso da rádio difusão, o sinal é de um para milhões, para milhares. É um chamado serviço de comunicação de massa. Ele é aberto exatamente por isso, porque o seu sinal não é codificado. O seu sinal, ele pode ser captado, seja através de antenas em VHF, seja através das antenas IUHF ou então nas antenas para a captura dos sinais da rádio difusão sonora. E também é gratuito, porque esse é um serviço que não é um serviço que é pago mediante uma assinatura. Você não recebe um boleto no final do mês pelos canais de televisão abertos que você assiste. O modelo da rádio difusão, ele é financiado de acordo com a sua modalidade, mas em muita medida pela publicidade, pela propaganda, que é uma forma de manter e fazer com que esses conteúdos continuem chegando de forma livre, de forma aberta e de forma gratuita. Nós temos, basicamente, dois grandes serviços de rádio difusão. A rádio difusão de sons e imagens, que é a televisão, e a rádio difusão sonora, que é o famoso rádio. A rádio difusão sonora, ela ainda é dividida de acordo com o tipo de frequência que ela é acessada. Nós temos as ondas médias, as ondas curtas, as ondas tropicais, que existem ainda no Brasil, e a frequência modulada FM. Na prática, hoje, o serviço que ganha mais relevância, o serviço que se consolida mais, até pela sua qualidade, é o FM. Não por outra razão, já existe um processo em andamento no país em que rádios AM possam migrar, possam mudar as suas autorizações, as suas outorgas, para um sinal em frequência modulada, que é, claramente, um sinal de muito mais qualidade. Hoje, existem até alguns terminais que nem mais são fabricados com a captura do sinal em AM. E por isso, então, que o FM se consolida e se transforma no serviço de rádio difusão sonora, que tem maior apelo, que tem maior audiência e que tem maior penetração na nossa sociedade. A rádio difusão no Brasil, ela data ainda dos anos 20, dos anos 30, quando começaram as primeiras rádios a serem implantadas no país. Existem rádios de 80, algumas quase fazendo 100 anos de existência. Esse é um serviço que passou por vários processos normativos ao longo da década de 30 e ao longo da década de 40. O presidente, então o presidente Getúlio Vargas, foi um dos que mais outorgou, promoveu e sancionou medidas normativas para o regramento do serviço de rádio difusão, que basicamente naquela época, era o serviço de rádio difusão sonora, o rádio. O rádio no Brasil, ele tem uma importância extraordinária. Quem não lembra da Rádio Nacional, ali foi talvez o grande exercício para que fossem criados, inclusive, programas de auditório, programas que hoje são percebidos nas televisões privadas. As próprias novelas, que já existiam no formato do rádio e que ali revelaram grandes estrelas, sejam da nossa comunicação, sejam também da nossa música. Bom, mas foi em 1962 que foi publicada a Lei 4.117. A Lei 4.117 é chamada de Código Brasileiro de Telecomunicações. Isso é muito interessante porque, de telecomunicações, a Lei 4.117 não tem mais nada, porque ela foi totalmente substituída na parte das telecomunicações pela Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9.472, de 1997, que nós abordamos na nossa última aula. Até aquele momento, radiodifusão era uma espécie do gênero telecomunicações. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico da engenharia, esses profissionais não veem essa separação. Essa separação aconteceu do ponto de vista jurídico, através da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, que permitiu o processo de desestatização das telecomunicações no país. Então, é por isso que nós temos, até hoje, o chamado Código Brasileiro de Telecomunicações. Eu gostaria de apontar uma observação aqui. Veja que nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de um código. Interessante que esse ramo da comunicação brasileira já era um direito também codificado, assim como o direito penal, assim como o próprio direito civil. Isso significa que se imaginava uma certa estabilidade e que, de certa forma, existe até hoje. Afinal, a Lei de 1962 está em pleno vigor e que, pese, evidentemente, já tenha passado por umas diversas transformações, inovações, muitas delas das quais nós vamos observar agora. Bom, a partir de 1962, a radiodifusão, ela passou por uma série de transformações do ponto de vista normativo. Sem dúvida alguma, a mais importante delas foi a Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil dedicou todo um capítulo especificamente para tratar da comunicação social. E é nesta comunicação social que se enquadra o serviço de radiodifusão. É muito interessante observar, por exemplo, no artigo 220 da Constituição, que ali são referendados, revisitados direitos constitucionais que também são observados no famoso artigo quinto, que são cláusulas pétreas. São elas, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade artística. Todas essas liberdades e também a liberdade de imprensa são elementos basilares que são solidificadores, que são base da nossa democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. E é através dessas liberdades que a informação é passada e transmitida para todos os cidadãos brasileiros, seja através do rádio, seja através da televisão. Essa mesma Constituição estabeleceu que as outorgas de rádio deveriam ser de 10 anos e as de televisão de 15 anos. Eu costumo dizer que o serviço de radiodifusão é o mais complexo do ponto de vista da outorga, porque ele é um serviço que nasce no executivo, cresce no legislativo e só pode ser, e só pode morrer no judiciário. Eu explico o porquê. O serviço de radiodifusão, ele é outorgado pelo poder concedente, que é, no caso, o Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação. É esse ministério, que é do poder executivo, que tem o papel de outorgar, de promover licitações, de conceder canais para os serviços de televisão. A Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem o papel de cuidar do espectro da radiodifusão, mas não compete à Agência Nacional de Telecomunicações outorgar esses serviços. Isso, sim, compete ao poder executivo. Mas não ficamos só aí. Quando o poder executivo promove uma outorga, uma concessão, seja de uma rádio, seja de uma televisão, isso tem que ser submetido ao Congresso Nacional, e é isso que estabelece o artigo 223 da Constituição Federal Brasileira. O Congresso Nacional é, a partir da aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, que se obtém o chamado decreto legislativo, e é esse decreto legislativo que aperfeiçoa a outorga do serviço de radiodifusão. Mas não pode nem o Congresso Nacional, nem o Poder Executivo caçar, ou melhor dizendo, cancelar um serviço de radiodifusão. Somente o Poder Judiciário pode fazê-lo. Isso também está previsto na Constituição, no capítulo 5º da Comunicação Social. É esse mesmo artigo que estabelece um princípio fundamental da radiodifusão brasileira, que é o princípio da complementaridade dos sistemas público, privado e estatal. O princípio da complementaridade cita três modalidades essenciais da radiodifusão brasileira que, como diz a própria Constituição, não competem entre si, não são alternativas a si, mas são complementares. Isso não significa que o mesmo número de outorgas que se dedica à radiodifusão pública e à radiodifusão estatal tenha que ser decidida também e destinada à radiodifusão privada. Elas, na verdade, se complementam. Então, vamos, então, dar um exemplo de radiodifusão privada. São as televisões comerciais. Existem grandes redes de televisão no país que, em regra, buscam no modelo da publicidade o seu financiamento. Ali nós podemos encontrar novelas, dramaturgia, jornalismo, entretenimento, programas de auditório e uma série de programas que visam levar tanto informação, mas também lazer ao cidadão. Sobre lazer, eu gostaria de fazer uma observação. A Constituição, no seu artigo 6º, estabelece o lazer como um direito social. Infelizmente, esse é um direito que ninguém fala no Brasil. O direito ao lazer, ele é muito confundido com o chamado repouso semanal, que é aquele direito que todo trabalhador tem de descansar, mas não necessariamente. O lazer, ele pode e deve ser acessado, consumido e oferecido aos cidadãos, independente do repouso semanal. E a radiodifusão é, sem dúvida alguma, uma das formas que nós temos de lazer. Além da radiodifusão privada, nós temos a radiodifusão estatal. A radiodifusão estatal, ela não depende de outorga, porque o Estado não vai outorgar, não vai conceder a si próprio. O Estado simplesmente explora diretamente o serviço. Nós temos três grandes exemplos de televisão estatal. A TV Câmara, a TV Senado e aqui, a TV Justiça. A TV Justiça é a TV estatal que representa as manifestações dos atos do poder judiciário, que leva a todos os cidadãos brasileiros, a transparência das informações, sejam dos julgamentos, sejam dos programas, sejam das grandes questões nacionais que são debatidas em âmbito do poder judiciário. Além da radiodifusão estatal, nós ainda temos a radiodifusão pública. Eu costumo dizer que é evidente que a estatal e a privada também são públicas. Por quê? Porque são serviços públicos, que é a radiodifusão. Mas a radiodifusão pública, ela tem uma outra lógica. Ela tem uma lógica de não ser prestada necessariamente diretamente pelo Estado, mas também não encontrar na lógica da publicidade comercial o seu modelo de financiamento. Eu vou dar dois exemplos de radiodifusão pública. São as televisões educativas e também as rádios comunitárias. Eu gostaria, então, de chamar a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Eu gostaria de saber o que são rádios comunitárias e como funcionam. As rádios comunitárias, elas foram instituídas em 1998 no direito brasileiro. Na prática, são rádios de baixa potência que visam atender determinadas comunidades específicas. São rádios que muitas vezes estão em regiões menos favorecidas dos grandes centros urbanos e que muitas vezes são fundamentais para levar informação em municípios isolados do Brasil que muitas vezes só tem uma ou duas alternativas de rádio ou às vezes até nenhuma. As rádios comunitárias, elas são outorgadas mediante autorização às associações comunitárias. O Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação promove uma habilitação para uma outorga de uma determinada rádio naquela comunidade, dentro daquele município, em uma determinada localidade. As diversas associações que se propõem a prestar esse serviço se habilitam. E aquela que preencher os requisitos ganha. Não há uma licitação do ponto de vista financeiro. Não é uma edital em que ganha quem oferecer o maior preço. Porque não é esse o papel da rádio comunitária. A lógica da rádio comunitária é levar a informação à comunidade. Ela não pode, e isso diz a lei, ser pautada nem por nenhum tipo de proselitismo político, nem por nenhum tipo de proselitismo religioso. Ótima pergunta. O serviço de radiodifusão, ele é um serviço que passa por um processo de licitação que é extremamente complexo. Como ele tem que atravessar o poder legislativo e o poder executivo, e depois voltar ao poder executivo mais uma vez, o processo é um processo muito moroso. Infelizmente, é um processo de licitação que é muito lento, muito burocrático e que alguns doutrinadores, inclusive, disseram que é um modelo de licitação a não ser feita. Muitos esforços foram feitos pelo poder executivo e também pelo poder legislativo no sentido de agilizar os processos de outorga, no sentido de desburocratizar. Mas, como vocês vão observar, de fato, é um processo bastante lento. Por quê? Porque ele tem uma relevância extraordinária. Somente pode prestar o serviço de radiodifusão brasileiros ou naturalizados há mais de dez anos. A TV aberta no Brasil, ela só pode ser prestada de um brasileiro para os seus concidadãos. Isso significa, e por força da Constituição, através da Emenda Constitucional nº 32, que o capital estrangeiro na radiodifusão privada, porque na pública e na estatal jamais, na radiodifusão privada só pode atingir até 30%. Ou seja, um estrangeiro só pode ter até 30% de uma empresa de radiodifusão privada no Brasil. Mas, jamais pode ser responsável pela sua programação. Jamais pode ser responsável pelo seu aspecto editorial. Só quem pode fazer isso é um brasileiro. Então, o serviço de radiodifusão, ele é um serviço que, em que pese, é otorgado uma empresa, mas ele tem um caráter personalíssimo. Porque eu tenho que observar se aquela pessoa jurídica observa, por exemplo, os requisitos de naturalidade e se também os requisitos de nacionalidade em relação àquela pessoa que se propõe a prestar efetivamente um serviço de tanta relevância e de tanta importância para o país. Quando é feito um processo de licitação pelo Ministério das Comunicações, os diversos interessados, eles têm que apresentar propostas técnicas e, no caso da radiodifusão privada, de preço. Evidentemente, preenchendo os requisitos técnicos, vai ganhar aquele que oferecer o maior preço. Todavia, contudo, entretanto, esse é apenas o primeiro passo. Dito isso, o processo tem que ser encaminhado para o Poder Legislativo. Isso é feito do Ministério até a Casa Civil da Presidência da República. É a Casa Civil da Presidência da República que faz o encaminhamento desse processo de licitação de outorga para o Congresso Nacional. No Poder Legislativo, ele chega primeiro na Câmara, onde passa pela Comissão Temática de Ciência, Tecnologia e Inovação e depois é submetido ao Plenário. Finalmente, ele é submetido ao Senado Federal, onde também passa pela Comissão Temática, ao Plenário e finalmente alcança o decreto legislativo. O decreto legislativo faz com que essa outorga se aperfeiçoe. Todavia, esse processo precisa voltar ao Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação para que seja celebrado o contrato de concessão. Celebrado o contrato de concessão, é a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel que vai autorizar o uso da radiofrequência. Por que da radiofrequência? Porque é através do espectro dos canais de radiofrequência que o serviço de radiodifusão é prestado. Temos que observar também que existem limites não só do ponto de vista de capital estrangeiro na propriedade da radiodifusão, mas também limites à propriedade de número de outorgas. O decreto-lei 236 de 1967 é o decreto que estabelece quais são esses limites. Diz, por exemplo, esse decreto que uma empresa de televisão, ela pode no máximo ter cinco concessões, não podendo ser duas em mais de um Estado. É por isso que grandes redes de televisão acabam se afiliando a outras geradoras locais, para fazer com que seus conteúdos possam ser propagados em todo o território nacional. O decreto-lei também foi aquele que introduziu, nos seus artigos 13 e 14, o conceito de televisão educativa. Isso é muito interessante porque, no Brasil, a radiodifusão sonora, o rádio, na década de 30, já nasceu educativa. A primeira rádio brasileira foi uma rádio educativa, ainda da Fundação Roquete Pinto. A partir da década de 60, começou-se, então, a viabilizar a possibilidade de televisões educativas. Diz o decreto-lei que televisão educativa é aquela que deve levar ao público aulas, palestras, conferências e debates. A natureza dela é pública porque ela não é prestada por nenhuma entidade estatal, nem pelo Poder Judiciário, nem pelo Poder Executivo, nem pelo próprio Poder Legislativo. Ela é prestada por fundações. Essas fundações, e muitas vezes até universidades, sejam públicas e privadas, se habilitam a prestar, participam de um processo licitatório que, obviamente, não tem preço, não há que se pagar por essa outorga, porque essa é uma outorga que não permite, por exemplo, que se transmita propaganda, publicidade comercial. A publicidade comercial é aquela que visa a comercialização de produtos e serviços. Esse tipo de publicidade é própria da radiodifusão privada, que tem, obviamente, na lógica comercial, a manutenção da sua prestação de serviço, assim como acontece em qualquer lugar do mundo. Eu gostaria, então, de chamar a nossa segunda pergunta, que vai abordar um pouco dessa questão das obrigações do serviço de radiodifusão. Vamos lá? Eu gostaria de saber quais são as principais obrigações de contrato de concessão da TV privada. A televisão privada ou radiodifusão privada, ela é submetida a um contrato de concessão. No caso das televisões, o decreto 88066, de 1983, é um decreto que, à época, estabeleceu o processo para a renovação das concessões, em que, pese anterior à Constituição de 1988, anexo a esse decreto é que nós encontraremos quais são os termos do contrato de concessão. Então, se você quiser saber exatamente quais são os termos de um contrato de concessão de uma televisão privada, basta olhar o anexo ao decreto 88066, de 1983. Eu vou dar dois exemplos. Uma das obrigações que tem que ser observadas pelas empresas de radiodifusão privada é o limite de 25% para destinar a programação à publicidade. Ou seja, das suas 24 horas no ar, e 24 horas é relativamente uma coisa recente na história da radiodifusão brasileira, até os anos 90, era muito comum as televisões saírem do ar e só voltarem na manhã do dia seguinte. Hoje, praticamente todas, se não todas, têm programação ao longo de 24 horas. Então, ao longo dessas 24 horas, no máximo, 25% do tempo pode ser destinado à publicidade, à propaganda. Isso, obviamente, é uma garantia para evitar que haja uma concorrência desleal entre radiodifusores em que um faça mais publicidade do que o outro. Uma outra obrigação é levar em consideração a importância de 5% de fatos noticiosos por dia. 5% da programação tem que ser destinada à veiculação de fatos noticiosos. E 5% ao longo da semana para conteúdos de natureza educativa. Mesmo a radiodifusão privada, não sendo com fins exclusivamente educativos, ela também tem um pedaço de natureza educativa. De lá para cá, muitas normativas do Ministério das Comunicações, do próprio Ministério da Educação, foram celebrados no sentido de encontrar mecanismos e formas de fazer o cumprimento dessas obrigações. Eu vou dar um exemplo. A radiodifusão sonora tem por obrigação levar às 19h o programa A Voz do Brasil. Este programa A Voz do Brasil, que foi criado ainda do governo Getúlio Vargas e chamava A Hora do Brasil, é um programa responsável por levar a todos os brasileiros que acessam o rádio e chega a localidades mais longínquas, seja no AM, seja no FM, seja pelas ondas tropicais, seja pelas ondas curtas. Quais são os atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário todos os dias? Esta é uma obrigação que toda a radiodifusão sonora deve observar e que traz no seu contrato de concessão. Muito obrigado pela pergunta. Eu queria abordar agora, até porque nós estamos dentro de uma televisão estatal, quais são as grandes diferenças entre a televisão pública e a televisão estatal, já que nós abordamos bastante o sistema de radiodifusão privado. Há uma confusão muito grande, não só no Brasil, mas pelo mundo, do que é o público e do que é o estatal. É claro que toda a televisão estatal tem a sua finalidade pública, tem o interesse público como o seu mote maior. Todavia, contudo, entretanto, não há que se imaginar ou que se esperar que a televisão estatal, ela vá levar conhecimentos e informações que não sejam aquilo que se espera dela, ou seja, daquela instituição, daquela entidade estatal a qual ela é representada ou a qual ela representa. No nosso caso aqui da TV Justiça, nós observamos que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, são transmitidos ao vivo. Isso dá o quê? A transparência, é a comunicação, é levar a todos aqueles que sejam interessados no direito, ou muitas vezes que nem são interessados no direito, mas querem acompanhar determinado tipo de debate importante feito no nível da Suprema Corte brasileira, possa ter acesso a essa informação, possa assistir a TV Justiça, assim como a TV Câmara e a TV Senado, que são os outros exemplos de TV estatal, elas, além de serem obrigatórias no carregamento de todos os canais de televisão por assinatura do país, estão presentes também em vários municípios do Brasil, pelo menos em todas as capitais, através de um sinal aberto de televisão, ou seja, de radiodifusão aberta. Elas dependem necessariamente de um orçamento, ou seja, assim como determinados órgãos da administração pública, assim como o próprio Poder Executivo, o Poder Legislativo, demandam um orçamento para a realização das suas atividades, a televisão estatal demanda também esses recursos para que possa fazer chegar até você a informação, como o nosso programa aqui, o Saber Direito. A televisão pública, ela segue uma outra lógica. Ela pode ser a televisão educativa, aquela para fins exclusivamente educativos, ela pode ser também as rádios comunitárias, que também tem uma natureza pública, de levar aquela informação emergencial àquela comunidade, muitas vezes, que pode sofrer algum problema do ponto de vista da meteorologia, alguma questão do ponto de vista de alguma tragédia, alguma questão que precise levar alguma informação emergencial, seja de saúde pública, seja de campanha de vacinação. Esse papel, que também pode ser observado pela televisão estatal e também pela televisão privada, mas está na essência da televisão pública. Existem no Brasil excelentes televisões públicas, que levam conteúdos, muitas vezes, de debates, de programas, apresentações e discussões, que não conseguem ter necessariamente o mesmo espaço nas televisões abertas. Por quê? Porque as televisões abertas privadas, elas buscam uma lógica, de uma maior variedade de programas para todos os tipos de faixas etárias, e buscar o entretenimento, que, como eu disse, o direito de lazer e o direito ao entretenimento é também um direito constitucional. A televisão pública, ela tem o papel de trazer questões como debates importantes, sejam na época de campanhas, sejam na época em que grandes assuntos nacionais estão sendo discutidos. A legislação de radiodifusão pública, ela foi sofisticada no Brasil com a criação da EBC. A antiga Rádio Brás, que era o órgão de comunicação do Poder Executivo, virou empresa Brasil de Comunicação. Lá você identifica, por exemplo, a NBR, que, assim como a TV Justiça leva os atos do Poder Executivo, as cerimônias, as manifestações do senhor presidente da República e de ministros, mas também a TV Brasil. A TV Brasil, ela tem uma natureza pública. Por quê? Porque ela tem um conselho curador, e esse conselho curador é formado por representantes da sociedade que buscam dar a essa TV pública uma segurança, uma tranquilidade editorial de que ela, ao mesmo tempo, ela vai ter a sua independência, mas que ela possa levar uma comunicação que seja de interesse público, promover debates e ser diferente. Eu costumo dizer que a lógica da TV estatal e da TV pública não é buscar audiência. A audiência é uma consequência natural da qualidade da TV pública e da qualidade da TV estatal. E isso acontece. Existem vários exemplos de situações, inclusive aqui, da TV Justiça, em que julgamentos foram transmitidos ao vivo e que foram acompanhados por milhões de brasileiros através dos sinais de televisão que são emanados, por exemplo, da TV Justiça. No caso de canais estatais, não há que se falar em outorga, como eu disse, porque são canais que são explorados diretamente pela União, pelo Estado brasileiro. Eles apenas têm uma chamada consignação. O que é consignação? A consignação do canal. A televisão, Justiça, ou a TV Câmara, ou a TV Senado, para entrarem no ar, elas precisam ter um canal designado. Esse canal, que na televisão analógica poderia ser em VHF, e que na televisão digital, tema da nossa próxima aula, e nós vamos abordar isso com mais profundidade, só pode ser explorado através do UHF. Bom, existem vários exemplos de televisões públicas bem-sucedidas no Brasil, inclusive em âmbitos estaduais. Vários governos estaduais. É o caso do próprio governo de Minas Gerais, o governo do Estado de São Paulo, que tem televisões públicas, inclusive no Estado de São Paulo, que tem uma abrangência até de conteúdos que são transmitidos nacionalmente, conteúdos, inclusive, infantis. A televisão pública e o jornalismo público, mesmo não se pautando pela lógica comercial, eles podem, sim, buscar conteúdos que venham a entreter. É muito comum, por exemplo, numa TV estatal, seja a TV Câmara, a TV Justiça ou a TV Senado, você observar conteúdos como concertos musicais, informações sobre aspectos dramatúrgicos, exposições, isso não tira o seu caráter estatal. O fato dela ser estatal não significa que ela tem que passar o tempo inteiro única e exclusivamente só fazendo as transmissões dos atos, mas sim trazer o conteúdo que seja da sua essência, que leve informação aos cidadãos em relação ao tipo de informação que lhe cabe. Nós temos exemplos também de rádios estatais, que fazem o mesmo papel da televisão, temos vários exemplos de rádios públicas, rádios que começaram educativas e que levam conhecimento a milhões de brasileiros, e rádios que, inclusive, são sucesso, que têm uma audiência, que competem, inclusive, com rádios privadas. O princípio da complementaridade, ele vem exatamente para isso, para dizer, não existe um sistema que é mais importante que o outro, não existe um sistema que deve competir com o outro, os sistemas são complementares. A televisão estatal, ela dignifica a televisão pública e a televisão privada também é dignificada e dignifica os dois modelos de televisão. Eu gostaria, então, de chamar a nossa terceira e última pergunta. Como são os modelos de radiodifusão pelo mundo? A radiodifusão pelo mundo, ela tem, talvez ou menos, três tipos de lógica, que é, inclusive, baseada nesses três modelos que nós temos no Brasil. Se você observar alguns países que têm regimes mais totalitários, no caso da Coreia do Norte, por exemplo, talvez o maior exemplo, você vai observar que você só tem uma televisão e é a televisão estatal, e que naquele país não democrático visa levar única e exclusivamente a informação que aquele determinado Estado quer. Quando você vai para a Europa, a Europa, ela parte de uma lógica, de uma televisão pública. Muitas televisões que depois acabaram até sendo privatizadas, mas que nasceram públicas, são televisões que têm, além, obviamente, de financiamentos do próprio Estado, doações e que fazem parte da vida de milhões de europeus. Essas televisões públicas na Europa, e nós temos casos extraordinários, como é o caso, por exemplo, da grande televisão pública da Inglaterra, como nós temos na Itália, como nós temos na França, como nós temos na Alemanha, como nós temos também na Espanha, são televisões que tiveram um papel muito importante ao longo da história da Europa. O caso, por exemplo, do caso da BBC, que é a televisão pública inglesa, ela tem uma relação que começa desde a Segunda Guerra Mundial, onde o rei usou da rádio para fazer o seu pronunciamento de que a Inglaterra estaria, então, entrando na guerra. E aquela rádio foi fundamental para, ao longo daqueles períodos da Segunda Guerra Mundial, levar informação a todos os cidadãos. Quando você vai para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a lógica da rádio de fusão é muito parecida com a da rádio de fusão brasileira. Nós estamos falando que tem uma lógica em que pese lá nos Estados Unidos também tem a televisão pública, e aqui no Brasil nós temos a pública estatal, mas a televisão americana, ela, de fato, ela floresceu através da sua rádio de fusão privada. Ou seja, os canais de televisão americanos e também as rádios americanas, elas têm uma lógica do empreendedorismo daquelas famílias, quando são rádios, que resolveram investir, ter na rádio de fusão um negócio. Existe uma competição muito importante em relação aos canais privados dos Estados Unidos, assim como nós temos aqui também no Brasil. No Brasil, a primeira televisão, a PRF3, ela é de setembro de 1950. Ela foi implantada, então, pelo comunicador, pelo, na verdade, empresário em comunicação, a Cicha Tubriã. E aí, ela foi a primeira televisão que teve no Brasil. Vindo dela, várias e várias outras vieram, que buscaram, inicialmente, na lógica privada, na lógica comercial, levar seus conteúdos, que primeiro começavam em caráter regional, principalmente nos grandes eixos, o Rio e São Paulo, mas que, através de modelos de rede, através de modelos de afiliação, com a utilização da tecnologia satelital, conseguiram fazer com que seus conteúdos cheguem a todos os cantos do Brasil. O serviço de rádio de fusão brasileiro é um serviço universal, é um serviço que está presente na casa de todos os brasileiros. basta observar quaisquer pesquisas do PNAD, do IBGE, sobre os domicílios brasileiros, que vai se identificar que todo brasileiro tem pelo menos uma, ou até dois, ou até vezes mais aparelhos de televisão em sua casa. E mesmo aqueles que não conseguem captar o sinal da rádio de fusão terrestre, através das torres e das antenas, conseguem capturar esse sinal através do satélite, da banda C, que são aquelas antenas parabólicas, muito comum de nós observarmos nas regiões rurais, nos interiores, e às vezes até em algumas regiões mais periféricas, dos pontos metropolitanos desse país. através daquelas antenas parabólicas, é possível captar esse sinal em qualquer lugar do Brasil, você pode estar no extremo sul, pode estar inclusive na região amazônica, dos conteúdos da rádio de fusão, inclusive não só da privada, como os da rádio de fusão pública, como os da rádio de fusão estatal, e também, no caso, da TV Justiça. A rádio de fusão, ela tem um papel extraordinário no nosso país, porque nós temos que observar que nós somos um país com uma dimensão continental imensa, formada por 27 unidades da federação, em cinco regiões, e que são completamente diferentes, seja em relação às suas culturas, seja em relação ao clima, seja em relação aos sotaques, mas o que torna possível essa comunicação nacional é exatamente que nós falamos o mesmo idioma, o português, e que esse português independente do sotaque, ele é levado a todos os brasileiros. Então, aí a importância de nós termos uma televisão estatal que leve conhecimento, por exemplo, ao estado de Rondônia, de um julgamento que está acontecendo aqui em Brasília, mas que vai ter repercussão direto na vida daquelas pessoas. Também é muito importante quando você mostra que um determinado país, uma determinada região está passando por algum tipo de dificuldade, seja de uma seca, seja de uma escassez, e isso movimenta uma corrente de solidariedade, levar a informação. A informação da radiodifusão, ela alcança três níveis. Todos nós temos interesse em saber o que acontece no mundo, temos interesse em saber o que acontece no país, mas nós também temos interesse em saber o que acontece na nossa rua, na nossa comunidade. E esse papel também é preenchido principalmente pelas rádios. Com isso, essa informação é levada a todos os brasileiros em épocas de campanha, em épocas de eleição, e faz com que esse serviço continue sendo um serviço extremamente relevante. Teve casos, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, em que catástrofes aconteceram, sejam com chuvas, as torrenciais, ventanias, em que todo o sistema de comunicação e telecomunicação, ele foi abatido, ele saiu do ar. E foi nesse momento que a rádio, a televisão, foi mais importante, porque ela continua de pé, ela continua ali, firme, para conseguir levar aquela informação e, muitas vezes, organizar a sociedade. Você observa, por exemplo, quando se leva a informação do trânsito, o quão relevante é aquela informação e aquela prestação de serviço público. É um serviço público extremamente essencial, que faz parte da vida de todos os brasileiros e que, apesar de antigo, desde os tempos do preto e branco, e que passou por uma série de transformações e continua passando por uma série de transformações, o serviço de radiodifusão é um serviço essencial ao país. É um serviço que faz com que nós exerçamos e tenhamos direito a um dos valores mais importantes, que é o acesso à informação, que é o acesso ao conteúdo, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de imprensa e que fortalece e dignifica qualquer democracia. Não há democracia, não há Estado democrático de direito sem que a informação chegue. E por isso que é importante que os três sistemas, o público, o privado, o estatal, continue encaminhando de mãos dadas, de forma complementar, de forma solidificada, para que traga uma pluralidade de informações e possiga promover com que a sociedade seja uma sociedade que tenha mais massa crítica, mais consciência cidadã e que possa, então, entender e participar ativamente dos debates e dos grandes temas nacionais. Hoje, nós abordamos qual é o papel social da rádio difusão. A importância desse serviço, que inclusive está previsto num capítulo inteiro da comunicação social no artigo 5º da Constituição da República. Esse artigo 5º, além de referendar valores constitucionais estabelecidos no artigo 5º, cláusulas pétreas, como a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e artística, também traz a forma de outorga, a propriedade da rádio difusão na mão de brasileiros e a sua linha editorial de programação em brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, a importância da complementaridade dos três sistemas que foram tão abordados aqui e a universalidade desse serviço, que é um serviço que é bem recebido e que alcança todos os brasileiros em uma maior ou menor medida, seja pelas ondas do rádio, seja através dos sinais de televisão. Nós abordamos aqui a importância de um direito tão pouco falado, de um direito muitas vezes esquecido, mas que é um direito importante, que é o direito ao lazer. O direito ao lazer, o direito ao entretenimento, o direito de ter acesso a um conteúdo que lhe faça rir, que lhe faça chorar, que lhe informe, que lhe emocione, que lhe divirta. Um bom filme, um bom jogo, uma boa partida de futebol, algum grande evento desportivo internacional ou mesmo nacional, um grande concerto, tudo isso é acesso ao lazer, é acesso à cultura e que a radiodifusão é uma das ferramentas, não é a única, mas uma das ferramentas que proporciona esse direito ao lazer que está lá no artigo 6º dos direitos sociais da Constituição da República, mas que infelizmente não é tão lembrado e muitas vezes é confundido com o chamado direito ao repouso semanal que vem do direito do trabalho. Abordamos também, de uma certa forma, qual será o futuro da radiodifusão. Nós vamos tratar na próxima aula da radiodifusão digital, mas já abordamos aqui a relevância desse serviço do ponto de vista da sua continuidade. Esse é um serviço, na minha opinião, que em que peses muitos digam que um dia deixará de existir, eu não acredito nisso. A radiodifusão não deixará de existir, ela se transformará. Assim como todos os serviços que dependem de tecnologias e a partir das evoluções tecnológicas, o conteúdo, a informação, o entretenimento, um julgamento importante, como é transmitido aqui na TV Justiça, continuarão sendo extremamente relevantes para os cidadãos brasileiros e muitas vezes conteúdos para brasileiros que nem estão no Brasil. Muitos dos canais aqui ou podem ser acessados pela internet ou podem ser acessados por televisão por assinatura lá fora. Essa informação que transcende o território nacional faz com que nós brasileiros tenhamos uma unidade que apesar do nosso tamanho, da nossa dimensão, a gente tenha o mesmo idioma, que a gente consiga entender as peculiaridades, as indiciocrazias de cada região e fazer com que nós tenhamos efetivamente a nossa identidade como brasileiros. Esse é o papel da radiodifusão, é mostrar ao brasileiro qual é a sua própria cara. No próximo programa, nós vamos falar da evolução da radiodifusão para a televisão digital. A televisão digital que já está presente em algumas capitais do país e que está passando por um processo de transição. Como que nós chegamos até aqui? Eu aguardo vocês e muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também